Eita, 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 papá Quer que faça mais, quer que faça mais Maquinha, canoa quebrada, pessoal, olha Quer mais? Ninguém quer me fazer outro A espécie de boca aí, show aí, olha ali Aí o restaurante deve ser que o restaurante estava falando Qual é o olhar? O restaurante é tudo bom Ele disse que o cara dá o gol para nós Tirando aqui em canoa quebrada Vai, vai fazer outro? E aí